Salve, salve os queridos inscritos aqui do canal e do podcast do Terra Negra. Vitor Augusto, Big Johnny e aqui no backstage está o Percy Fernandes, o Silvester Estalão do Cerrado. E aí a gente vai... Nós vamos fazer um meme. Hoje vai chegar agora com um bloco, Europa, agora podia estar tocando Edith Piaf ao fundo. Agradaram o nosso querido amigo Pedagel. E eu vou começar com a notícia importante aqui do Papa. O Papa lava pés de presos e disse, sou pecador como vocês. Tradicional rito foi celebrado na penitenciária de Roma. Então, beleza. Isso é só mais um dos ritos do Papa, João. E o que mais me chamou a atenção, na verdade, não foi a notícia, porque todo ano ele faz isso. Na verdade, foi a composição dos presos que ele... Isso, a composição dos pares de pés. Foram quatro italianos, dois filipinos, dois marroquinos, um moldavo, um colombiano, um nigeriano e um leonês. Mas isso não é importante. O que é importante é... Oito deles são católicos, dois muçulmanos, um ortodoxo e um budista. Isso que é legal, João. Aí, sim, você tem um respeito à diversidade religiosa, tanto de uma parte quanto da outra. Então, parabéns ao Papa, parabéns aos presos, que praticaram ali um rito comum, mesmo tendo religiões distintas. Parabéns ao Papa. Deve estaremos em lados opósitos. O São Lourenço vai perder com o meu Atlético Mineiro recentemente. Vá preparando aí as suas opostas, que não vai adiantar nada. E aí, vamos agora para a segunda notícia do Bloco Europa, João. Procuradoria alemã pede extradição do ex-presidente da Cataluña por rebelião. Essa acusação, ele chama o Carlos Piedemont e permanece preso até a decisão judicial que pode levar até 90 dias. Ele foi o líder da proposta de separatismo da Cataluña. A Cataluña, que vive esse sentimento separatista realmente muito longínquo, sempre muito reprimido pelo governo espanhol. Esse é mais um processo de repressão desse separatismo. Mas há que se dizer que esse processo não é unânime dentro da Cataluña. Porque dá a ideia de que a Cataluña é composta por 100% de separatistas. E isso não é unanimidade. Por isso mesmo, não sendo unanimidade, é difícil de efetivamente acontecer. E uma das principais pressões para que esse separatismo não aconteça vem da União Europeia. E não é à toa que eu tenho uma procuradoria alemã que está pedindo efetivamente a extradição do presidente por rebelião, pelo fato de que a Alemanha é a grande mantenedora da União Europeia nesse momento. E uma das regras mais interessantes e fundamentais da União Europeia é que, para um país membro continuar membro, ele tem que manter as suas instituições estáveis. Ou seja, não há admissão de processos separatistas dentro da União Europeia. Tanto é que a Irlanda teve que resolver o problema do IRA. Houve um esforço gigantesco da Espanha para ela ingressar na União Europeia resolvendo a questão básica, questão principalmente no controle do ETA. E a Cataluña, ela fere, o separatismo catalão fere esse princípio. Então, a Alemanha tem mãos de ferro nesse controle dos processos separatistas. Até porque se a Alemanha, se França, se Bélgica começam a apoiar, a Alemanha vai apoiar a Bavária também? A França vai apoiar os Bascos também? A Bélgica vai apoiar os Flandres também? Então, não faz muito sentido que a União Europeia apoie a Cataluña. É complicado. O buraco é sempre muito mais embaixo, meu caro. E aí, podemos pular para outro bloco? Podemos. Bloco agora sobre o Oriente Médio, João. Traga umas odaliscas, por favor. Agora, gente, Oriente Médio sempre merece destaque. E essa semana, o Oriente Médio está um caldeirão. Caldeirão. Primeira notícia, João, é a notícia do príncipe herdeiro saudita, que classifica líder do Irã como o novo Hitler, em entrevista ao New York Times. Como eu disse, a notícia da Reuters, então a chance de ser a fake news é muito pequena. E eu coloco o seguinte, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o Mohamed Bin Salman, classificou o líder supremo do Irã, que é o Ayatollah Khamenei. O Ayatollah Khomeini morreu no ano de 89. Tem gente que continua falando Khomeini. E foi substituído pelo Khamenei. Há um tempo atrás eu tinha ficado sabendo que ele não estava bem de saúde também não, mas ele deve ter recuperado. Agora o momento Nelson Rubens aqui, o momento de bafão sobre a geopolítica internacional. Agora vamos voltar aqui. Olha aqui, o novo Hitler do Oriente Médio. E o interessante é que, veja bem, essa guerra fria entre Irã e Arábia Saudita está causando uma aproximação muito improvável, inesperada, há tempos atrás, que seria a aproximação entre Israel e Arábia Saudita contra o Estado iraniano. Então é bem interessante você parar para pensar que uma monarquia absolutista absurda para o século XXI, que é a monarquia absolutista saudita, ela tem moral suficiente para falar alguma coisa sobre um outro país. Esquece o Irã. Eu não estou falando que eu concordo com tudo que o Irã faz ou discordo com tudo que o Irã faz. Eu só estou falando que quem é um príncipe saudita para falar alguma coisa, sendo que eles têm uma das ramificações mais ortodoxas do sunismo, que é o arrabismo, que foi inclusive o grande guru espiritual da família Saúde na fundação da Arábia Saudita. O verso de Osama Bin Laden. Então eles não podem, eles não têm moral para falar alguma coisa sobre ninguém no planeta Terra, sendo que eles apoiam diretamente o Estado Islâmico, têm práticas nefastas dentro do seu território. Então uma monarquia absolutista dessa não merece moral o suficiente para uma entrevista no New York Times como essa não. Vocês estão percebendo que o Vitinho hoje está muito alterado. Foi mal. Nós estamos em oração aqui no estúdio. Foi mal. É uma coisa feia. Olha com quem que o cara está comprando o brigo. Com quem se perderam da Arábia Saudita. Olha, gente, se depois desse semanário a gente não conseguir gravar nada na semana que vem, você já sabe. Já sabe de onde veio. Nós somos sequestrados. E aí, João, vamos pular a notícia aqui, porque o trem está ficando feio para mim. Eu separei aqui maio de 2018. Na verdade, isso não é notícia. Eu só fiz um compilado do quão importante será o mês de maio para os palestinos. O mês de maio especificamente do ano de 2018. Eu coloquei o seguinte, olha só. Primeiro, foram 70 anos da criação do Estado de Israel. Então, inclusive, o Fábio Monteiro já fez uma efeméride semanal para a gente sobre isso. Já trabalhou bastante. Vale a pena você também acessar o youtube.com.br Tem uma playlist só sobre o Oriente Médio. A gente fez bastante vídeos em nossa expedição lá para o Oriente Médio. Vale a pena você ver que tem um vídeo específico sobre a formação e a independência do Estado de Israel. Então, foi nesse momento que o Nakba começou. A grande catarse, o grande zasse e que se refere às centenas de milhares de palestinos que foram expulsos de suas casas durante a guerra de independência do Estado de Israel e a consolidação, de fato, desse Estado. Já em um segundo ponto, você tem também maio de 2018 agora, sendo importante por causa do apoio anunciado do Irã ao Hezbollah para caso alguns eventuais conflitos eclodam novamente na região da Palestina. É um apoio óbvio, né? É um apoio mais do que óbvio entre um grupo chiíta e um Estado chiíta. Sempre apoiou. E o terceiro é que o Trump deu prazo até maio para saber se o acordo nuclear do Irã vai ou não sair. Se, na verdade, os Estados Unidos vai sair do acordo, porque o acordo foi feito na gestão Obama, na gestão Barack Obama, e é provável, dado o alinhamento do governo Trump com a Arábia Saudita, que o Trump saia desse acordo e afaste o Irã e acabe segregando mais ainda o Irã em termos de política internacional. E tem um quarto motivador que vai eclodir ainda de forma pesada é que o Trump está acelerando a abertura da embaixada em Jerusalém. Então, são quatro fatores motivadores para que, de fato, em maio, vocês vão cansar de escutar a gente falando aqui sobre o Oriente Médio e sobre a questão árabe-sreense. Vão cansar de escutar a gente falar. Cabe uma pequena explicação dessa questão, quem não tem muito domínio da geopolítica dessa região, quando se fala desses expulsos e até as manifestações palestinas programadas para toda uma parte do mês de abril e prosseguindo pelo mês de maio, principalmente em função desses 70 anos da criação do Estado de Israel, é porque quando o Estado de Israel foi criado na guerra em 47, na partilha da Palestina e a sua independência declarada em 48, nós tivemos a oportunidade de filmar, inclusive, na antiga sede do Nessé, em Tel Aviv, onde foi efetivamente criado o Estado de Israel pelo senhor Davi Ben-Gurion. Então, essa situação foi uma situação de, além de você consolidar uma fronteira que foi desenhada pela ONU, o Estado de Israel avança sobre territórios palestinos, iniciando já em 48 e prosseguindo em 67 e toda essa dinâmica, um processo de colonização desses territórios. E a colonização desses territórios implicou na expulsão dos palestinos, que se transformam em refugiados, ou muitos deles perdem terras, perdem imóveis, e vão, inclusive, para a linha de pobreza, ou abaixo da linha de pobreza. A gente visitou Belém, né, Vitor Acaba? Justo. Em Belém é muito comum você ver portais com o símbolo de uma chave. Essa chave é exatamente um símbolo de retorno, retorno para casa, porque calcula-se que nós temos aí em torno de quase 4 milhões de palestinos refugiados na Jordânia, no Egito, no Líbano, na Síria e nos países vizinhos, que têm a esperança de retornarem para as suas casas, para os seus lares, na Cisjordânia ou na faixa de Gaza. É, lembrando, é só que tem um parênteses para fazer aí que é muito legal. Nunca se esquecer, de fato, porque o refugiado, ele tem uma expectativa de retorno conceitual, né? Conceitual. Se você é um refugiado, você tem expectativa de retorno, né? Diferente do migrante por motivadores econômicos e para a ascensão da sua condição socioeconômica. Isso é bem legal você ter citado mesmo, João. E eu acredito que aí, puxando já essa notícia, quando você teve o ataque de Israel, o ataque de Israel a essa manifestação, que é uma manifestação chamada manifestação do retorno. Inclusive, Vitor, eu sinceramente, quando vi aquelas cenas, porque é muito comum você ver essas manifestações numa faixa de exclusão militar que existe próxima à fronteira com a faixa de Gaza, entre Israel e faixa de Gaza. Então, tem uma região que não é muito grande, mas uma zona de exclusão militar que nós, do Terra Negra, nós filmamos nessa região. Justamente. Nós chegamos a filmá-la nessa região. O vídeo dá para sair daqui a umas poucas semanas, o vídeo da faixa de Gaza. Foi impressionante que dá para você reconhecer o lugar. Não sei se você reconheceu. Dá, dá para reconhecer perfeitamente. E quando a gente filmou na faixa de Gaza, inclusive, a gente tinha exercícios militares de Israel. Nossa, escutando. A gente escutava rajada de metralhadora, tanque passando para um lado, artilharia passando para o outro, quer dizer... E a gente ficou, ó... Começou a vir um tanque de guerra do exército de Israel para cima da gente. De toca, só colocou a camisa da seleção brasileira. Eu andava com a camisa da seleção o tempo todo, porque eu falava assim, olha, isso aqui é um passaporte, isso aqui pelo menos é o início da conversa. É, você acha que foi fácil, né? Porque é punk, assim, eu ficava com a camisa da seleção brasileira preparada. E aí, quando chegava perto, eu já mostrava a camisa da seleção de alguma forma e aí a conversa começava com uma outra delicadeza. Com outra mesma, mas tivemos lá nessa área. Justamente. Então, daqui a pouquíssimas semanas, esse vídeo já vai estar disponível sobre a faixa de Gaza. Essa notícia que o João colocou, a notícia é a seguinte, ONU tem uma intenção em Gaza e pede investigação independente sobre mortes. A gente separou três notícias que estão na descrição aqui desse vídeo e são notícias muito importantes, porque nessa última manifestação, como o João disse, na marcha de retorno, essa manifestação teve 16 mortes e vários feridos. Foram duas mil pessoas que ficaram feridas em um ataque que, de acordo com todos os presentes, foi um ataque dos próprios militares israelenses. E isso acaba gerando um temor muito grande, que há pouquíssimos anos atrás, nós tivemos um conflito, barra massacre, barra problema na faixa de Gaza, que elevou e muito, elevou e muito o número de mortes. Como uma notícia vai linkando a outra, eu já vou linkando a segunda notícia aqui, olha. Erdogan chama Netanyahu de terrorista e Israel de estado terrorista. Então vamos traduzir essa notícia, que é a notícia da Al Jazeera. Olha que interessante. O Erdogan, que é o Erdogolo, que é o grande chef de estado da Turquia, chama o Netanyahu de Israel de terrorista. E além disso chama o estado israelense de terrorista. Ele fala que, em uma conversa com, ele chama, na verdade, o primeiro-ministro de Israel de um ocupante. Ele está ocupando um território que não é dele, praticando atentados terroristas. Essa é a fala do Erdogan. Ele fala assim, você também é um terrorista. E, aqui, nós não somos culpados por nenhum dos atos de ocupação recentes. Ou seja, a história vai lembrar que você é um opressor. De acordo com a fala dele, para o Netanyahu, a história vai lembrar que você é um opressor dos palestinos. Porque você e o estado de Israel são terroristas. É uma fala muito pesada de um chefe de estado para o outro chefe de estado. E olha que o Erdogan, que é hoje uma liderança clara do mundo muçulmano, O Erdogan é turco e os turcos, normalmente, não têm muita afinidade com os árabes. É uma rivalidade histórica profunda. Mas, quando se fala de Israel, quando Israel está no meio, as rivalidades entre árabes, elas parecem que são dissolvidas, em muitos casos, entre árabes e turcos. Ou seja, Israel coleciona desafetos dentro do Oriente Médio, por todos os lados. Então, uma coisa seria o plano diplomático, que o plano diplomático trata disso. E a própria ONU, Vitoca, soltou notas dizendo que o que está acontecendo na faixa de Gaza, fora essa ação militar de Israel, que matou 16 pessoas, que Israel alega que essas manifestações estão sendo convocadas pelo Hamas, que isso é um massacre humanitário. Como nós assistimos em 2012, nós assistimos em 2005, escolas bombardeadas, hospitais bombardeados, cerco de porcos, impedimento de ajuda humanitária, de entrada de alimentos, o cerco da fronteira com o Egito, que impede, por exemplo, que os refugiados palestinos que estão no Egito entrem na faixa de Gaza. A faixa de Gaza é um dos mais sérios bolsões de pobreza, de miséria do Oriente Médio. Então, essa miséria social dos palestinos, da faixa de Gaza, ela quase que é uma retroalimentação do terrorismo. Se realmente Israel quisesse acabar com o terrorismo na faixa de Gaza, uma das primeiras providências era, de certa forma, diminuir o nível de pobreza de Gaza. Justamente, perfeito. Eu, sinceramente, aí é uma questão de posicionamento. Eu acredito que o que Israel está fazendo em Gaza é um processo de limpeza étnica. Entendi. E aí vamos para a última notícia, que também está completamente vinculada a essa, que é o Liberman, o ministro de defesa do Estado de Israel, que ele rejeita pedido de investigação por essa morte, defendendo a tese de que o que ele estava defendendo era a soberania do Estado de Israel. E, consequentemente, ele fala que as tropas fizeram o que tinham que fazer. Colocando que a maioria dos mortos envolvidos, desses 16, ele coloca que entre 10 dos 15 mortos eram membros do movimento islâmico Hamas. E, como eles consideram todos os membros do Hamas como terroristas, logo, se 10 eram do Hamas, 10 eram terroristas. Aqui, ele coloca o número de 15 mortos, mas, ao mesmo tempo, outros colocam 16 e outros colocam 17. O que não importa. Então, fica aí essa notícia a todos vocês aí. Só um detalhe que eu coloquei no finalzinho, João, que é o último conflito entre Israel e o Hamas, na faixa de Gaza, só para a gente ver um pouquinho da discrepância que o João Marcelo colocou aqui agora há pouco. No último conflito, em sete semanas, morreram 2 mil palestinos. E, nessas mesmas sete semanas, morreram 67 soldados israelenses. É uma discrepância muito significativa. Muito significativa. Pular, saindo do Oriente Médio, o Oriente Médio é um joelho, né? O Oriente Médio é um joelho do mundo ali, ó. Você tem uma confluência entre Europa, Ásia e África. É uma conexão, por isso o termo joelho, né? É o nó. É o nó. E aí, vamos já atravessar a Península do Sinai. Vamos lá. Fazer o caminho de volta de Moisés. Atravessa a Península do Sinai. Já está com barba. Aí, depois, você abre o Mar Vermelho e chega no Egito, continente africano efetivamente. Sacou? Aí, beleza. Chegamos no continente africano. Algumas notícias importantes aqui. Olha só. A China coloca o seguinte. A notícia é a notícia também da Al Jazeera. Eu vi esse programa todo na íntegra. Um programa no YouTube. E eles deixaram a sequência das notícias de baixo. Então, está aqui para você acompanhar a notícia na descrição do vídeo. A China quer acabar com a hegemonia do dólar no comércio internacional de petróleo e, principalmente, no comércio de petróleo com países africanos. E é bem legal que, nessa entrevista, um jornalista da Al Jazeera já chama diretamente uma jornalista especialista em questões de energia e petróleo lá do Reino Unido e ela fala que, inicialmente, não tem chance nenhuma do petróleo ser substituído como a principal moeda corrente no comércio de petróleo. O dólar não tem como ser substituído. Mas, que já é um movimento significativo e que chama atenção e que merece destaque, sim. Principalmente porque, além do envolvimento com o petróleo, a China também se envolve com outras commodities e com a oferta de serviços no território africano. Haja vista mais uma notícia, que está um pouquinho mais para frente aqui, que é a notícia da parceria entre Namíbia e China. O presidente da Namíbia fala o seguinte, isso é uma fala do presidente da Namíbia, uma matéria da Reuters. A China não está colonizando a África. Então, ao contrário do que muitos pensam, isso é evidente que ele estava defendendo a China, né? Ao contrário do que muitos pensam, a China não coloniza a África. E aí, o legal, João, é que nessa notícia, o ex-secretário, né? Agora, ex-secretário Rex Tillerson, avisou, ele mandou um recado, mandou um sinal de fumaça, mandou um zap. Ele falou assim, olha, toma cuidado, Namíbia, e toma cuidado, países africanos. Porque vocês estão aceitando o empréstimo da China e isso vai atrapalhar a soberania do Estado de vocês. Jesus! O que eu acho mais curioso... Olha, falei muito mineiro agora, você viu? O que eu acho mais curioso... Nossa, pai, a massa! Nossa senhora! Olha só, o que eu acho mais curioso é que um secretário de Estado, que é o Rex Tillerson, ex-secretário de Estado, ele aponta o dedo para a China e fala que a China está atrapalhando a soberania de países lá no continente africano, mas esquece que ele cansou de emprestar dinheiro para os países africanos a partir da FMI, para os países latino-americanos a partir da FMI. Os famosos programas do Consenso de Washington. E isso não atrapalha a soberania desses países, mas a China atrapalha. Beleza, então, dois pesos e duas medidas e nada que não fosse esperado por nós. Dois comentários em cima disso, rápidos. Quem fez também cotação do petróleo em moeda diferente e foi punido severamente com isso foi Saddam Hussein. Antes do Iraque ser invadido para os Estados Unidos, ele começou a cotar o petróleo em euro. Então, essas mudanças de cotação de moeda, elas mexem com o mercado energético e com a soberania energética, o que é um negócio realmente vital. E uma outra questão é esse aumento da projeção da China no continente africano, porque a China, sendo a economia que mais cresce, é a economia que mais requisita recursos naturais. E quando ela requisita recursos naturais, a África é hoje a maior fronteira de recursos do planeta Terra. O que significa uma fronteira de recursos? É quando você tem um estoque natural de recursos. Então, são recursos intocados. Pense o que existe de pesquisa geológica na China. O que pode ser revelado de jazidas de petróleo, de jazidas minerais, porque você não tem um mapeamento disso. Nos Estados Unidos, são mais de 200 anos de pesquisa geológica e eles estão descobrindo ainda novas reservas. Imagine o que é pesquisar a geologia africana. Então, é uma excepcional fronteira de recursos para ser explorada pelas potências e pelos novos atores emergentes. Justamente, João. E aí a próxima notícia é a notícia que trabalha com a morte da ex-esposa do Mandela, chamada de a Grande Mãe da Nação, que participou da luta contra o regime do Apartheid com Mandela durante décadas e também foi presa no contexto dessa luta. Fica aí só a nossa menção honrosa à luta histórica da... Winnie Madikzela Mandela. Nossa, o pai até. Winnie Madikzela Mandela. Beleza. E, João, tem mais uma notícia que muita gente pediu nos comentários. Inclusive, se você quiser mais uma notícia, não deixe de pedir no comentário. Essa aqui foi muito pedida para a gente trabalhar, que é a formação da Zona de Livre Comércio Africana. E eu vou ler a notícia para vocês. Olha só. Zona de Livre Comércio em África. O maior mercado do mundo. 44 países assinaram um acordo para a criação da Zona de Livre Comércio Continental, que não tem apoio da Nigéria e da África do Sul. A União Africana acredita que o comércio intra-africano pode aumentar em 60%. Esse acordo, João, foi firmado na quarta-feira, dia 21 do 3, como a própria chamada da notícia. A notícia foi vinculada em um site português bem interessante. Depois, o link está aqui na descrição. Eu gosto muito desse site lá de Portugal. E foi confirmada no dia 21 do 3. E a ideia é que grandes, grandes nações ainda estão reticentes em relação a isso, que é a Nigéria e a África do Sul, que são as duas maiores nações econômicas do continente africano. Na Nigéria, a maior economia, a África do Sul, a segunda maior economia do continente. E, nessa constituição, prevê-se algo muito mais complexo e muito mais avançado do que apenas uma zona de livre comércio. Então, vamos com bastante calma aqui. O primeiro passo, de boa parte dos blocos econômicos, até pela superficialidade das relações econômicas, é a zona de livre comércio. Depois disso, essas relações vão se transformando em relações cada vez mais profundas, podendo um dia ultrapassar a esfera econômica e atingir a esfera social, que é o que nós temos o grande exemplo do planeta hoje, que é o mercado comum europeu, a União Europeia. Sim. A perspectiva da zona de livre comércio, a ZLEC, 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 a ZLEC. Você lembra da música? Nossa! Você lembra da música? Ah, ZLEC, a ZLEC, a ZLEC, a ZLEC, a ZLEC, a ZLEC. Olha só, até 2028, está prevista a constituição de um mercado comum. E aí, até 2063, uma união econômica, como se tem na União Europeia. Então, da mesma forma que existe a zona euro, a perspectiva é que até 2063 se constitua como uma moeda comum. Está me cheirando a UNAÇU. E até 2028 se constitua um mercado comum. É evidente que qualquer processo de integração envolve muitas assimetrias e muitos obstáculos. Mas é interessante você ver, pelo menos, o movimento já firmado da zona de livre comércio, o que tem um potencial para expandir e muito o comércio intrarregional africano. Esse tipo de balanço foi publicado lá no African Economic Outlook, que é um panorama criado pelos principais bancos africanos, o Banco de Desenvolvimento Africano, é como se fosse um BNDES africano. E ele estipula o seguinte, para que isso aconteça, para a gente poder continuar desenvolvendo esse plano de integração, existem alguns obstáculos. E aí eu coloquei três desafios aqui. O primeiro desafio é a questão infraestrutural, um desafio muito forte. Você pensar em integração nos sistemas de transportes, telecomunicação, energia, para o continente africano, dado o seu gigantismo e dadas as suas desigualdades, é algo realmente complexo, desafiador. Segundo, a falta de diversificação produtiva e a sua extrema dependência em relação à produção e exportação de commodities. E o terceiro, dada essa condição, a baixa capacidade, tanto em termos de formação de mão de obra, tanto em termos de estabilidade da economia, de atrair investimentos estrangeiros diretos. Então, esses são os desafios a serem superados para que o continente africano possa desenvolver o seu bloco econômico de forma mais eficaz. Você imagina que essa questão infraestrutural, só fazendo um comentário, que muitas vezes as pessoas não olham para isso, é um motivo de muito estrangulamento da economia africana. Você pensa que países do centro da África, por exemplo, ou países da porção centro-sul africana, eles estão muitas vezes a 2 mil, 3 mil, até 4 mil quilômetros de áreas portuárias. São países, a quantidade de países mediterrâneos, ou países sem saída para o mar na África, é enorme. Então, isso é um motivo de estrangulamento econômico, que é um país que não tem saída para o mar, ele fica, de certa forma, podado desse comércio global. Vamos pensar aí no que é a Bolívia, por exemplo, aqui no caso sul-americano. Além disso, você percebe que no contexto africano, para ele desenvolver um comércio interno, os analistas falam em uma questão de complementaridade econômica. Quando se fala de comércio, se fala de troca. Então, eu troco, e aí a questão da diversificação entra, eu troco o quê pelo quê? Não posso trocar matéria-prima com matéria-prima. Ou eu tenho, por exemplo, uma complementaridade forte da indústria automobilística brasileira com o fornecimento de autopeças da Argentina. Uma complementaridade no setor da produção de carne de frango do Brasil, com o fornecimento de ração por parte da indústria da Argentina. São complementaridades em que é possível você avançar em acordos comerciais. Então, essa questão da baixa, só exemplificando, que a questão da baixa diversificação, ela é um impedimento mesmo. E, evidentemente, a questão do baixo desenvolvimento tecnológico, porque tudo isso depende de desenvolvimento tecnológico. E aí, posto que a África, numa condição de baixo financiamento de tecnologia, fica à parte disso aqui. Justamente. Então, meus caros, com isso a gente fecha mais um bloco aqui, o terceiro, a terceira parte do semanário. Muito obrigado por terem acompanhado. Amanhã ainda tem mais um bloco extra sobre meio ambiente, ciência e as dicas gerais que a gente vai dar para vocês na semana. Um grande abraço. Muito obrigado por terem acompanhado. Tchau, tchau. Isso é a participação do senhor Percy. Até amanhã, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.